Olá, boa tarde. Hoje nós temos um tema muito especial que eu quero compartilhar com você. É aquele tal do viveram felizes para sempre. Eu vou dividir o tema em dois pontos para que a gente entenda de uma maneira perfeita. A primeira coisa é o mundo em que vivemos hoje atualmente. Tudo é muito rápido, tudo é muito dinâmico. Você pega o seu celular, clica várias vezes e manda uma mensagem em segundos para qualquer lugar do mundo. Não há nenhuma barreira para isso. Sendo assim, se você quiser, por exemplo, desistir de um relacionamento, tem pessoas que mandam uma mensagem e dá o enterzinho. Em poucos segundos, depois do clique, o relacionamento já terminou. Pessoas abrem o tal do micro-ondas e lá no micro-ondas colocam o prato, fecham, apertam o botão e em um minuto a comida está aquecida. Pessoas mandam um e-mail, uma carta, seja ela de qual conteúdo for, em alguns segundos já chegou lá. Nós estamos na era digital. Nós temos computador, nós temos celulares, nós temos máquinas fotográficas fantásticas, videocâmeras incríveis, nós temos submarino nuclear, nós temos aeronaves, nós temos drôners, nós temos tudo. Toda informação é gerida, é muito, muito rápido. As coisas não param, simplesmente numa velocidade espantosa. O mais interessante disso tudo é que nós começamos a nos adequar a esse tipo de padrão, o padrão do acelerar. E a gente acaba perdendo o gosto, o sentido das coisas mais simples, das coisas que exigem um pouco mais, principalmente das nossas emoções. Veja que você abre um laço e fecha um laço com um parceiro apenas por alguns segundos, e as emoções não trabalham nessa velocidade. Então, o mundo real, o mundo em que vivemos, em que estamos inseridos, a velocidade é tremenda. O mundo de dentro, o mundo emocional, leva um tempo para a gente digerir determinadas situações, elaborar determinadas situações, digerir uma decepção, elaborar um luto. Afinal, quando você rompe um relacionamento, um luto é instituído. É como se você abrisse um ciclo, e está fechando o ciclo. Necessita de um amadurecimento, de um tempo, de um momento, para você não permitir que aquele ciclo fique aberto, e prejudique a sua vida. Você precisa elaborar as emoções, entender as emoções. Isso é extremamente importante. Mas hoje, nós não estamos fazendo isso. Assim como nós não estamos fazendo, por exemplo, e eu vou colocar alguns exemplos para a gente entender, é, por exemplo, nossa casa. Você tem a sua casa. Lá na sua casa, você faz a preventiva, você troca uma luz queimada, troca um negócio que quebrou na sala, na cozinha, uma tomada, alguma coisa lá no quarto, varre, limpa. Bom, sempre a gente tem que fazer essa preventiva. E é claro que essa preventiva é essencial. Porque se não com o tempo, você quer realmente a trocar de casa. Ah, eu quero uma casa melhor. A ambição é ótima, é claro. Porque você quer algo melhor para você. Então, trocar de casa, ou mesmo trocar de carro, você está com um carro há tanto tempo com ele, e aí, num momento, você fala, puxa vida, acabou deixando para trás as preventivas, acabou deixando de ver o óleo, acabou deixando de ver os pneus. Você chega num momento que o carro já não está tão bem. E aí, o que você quer fazer? Trocar. Eu quero aquele carro do ano, aquele carro mais potente, aquele carro melhor, porque esse já está velho. Depois do carro, nós temos o quê? O emprego. Você está naquele emprego. Então, faz um ano, dois, cinco, aí você vê que já não consegue mais expandir seus potenciais. Você não consegue crescer, você não consegue se desenvolver. Você fala, puxa vida, eu preciso de mais, eu preciso de desafio, eu quero um novo emprego. Tudo isso, você tem casa, carro e emprego. Essas mudanças são louváveis, são necessárias. Mas é claro que, cada vez que você está com uma preventiva, por exemplo, na casa, arrumando ela, no carro, fazendo todas as manutenções, lá no seu emprego, aplicando alguns conhecimentos, fazer um curso e tal, e se relacionar melhor no emprego, com as pessoas, com a área que você trabalha, com a parte técnica, enfim, se você está fazendo isso constantemente, a gente simplesmente não fica insatisfeito. A gente segue, segue porque nós estamos investindo. mas, até então, você trocar de emprego, trocar de um carro, trocar de casa, é uma coisa natural. O problema é que nós chegamos nessas coisas e levamos esse sentimento dessas coisas para o nosso mundo emocional. Então, o que nós fazemos? Muitas vezes, estamos num relacionamento, chega num determinado instante dele, parece que amorneceu tudo. Parece que começam a vir os sinais dos primeiros problemas, a falta da preventiva, a falta do investimento, a falta de se dar atenção a alguma coisa, a falta de compartilhar um projeto, um sonho junto, uma viagem, um diálogo melhor. Você fica imerso naquela rotina, do dia a dia, que é positiva, mas se torna amassante se você não faz nada de novo nela. e aí o relacionamento, ele começa a entrar naquele mar morto. E quando fala-se de mar morto, é porque as coisas estão completamente difíceis nesse instante. Aí o que as pessoas querem fazer? Trocar. E nesse instante da troca, você começa a comparar. Compara o que eu tenho e geralmente, quando as coisas não estão bem, você denigre mais ainda o que você tem. Você não dá valor o que você tem. Você denigre. Você vai trocar um carro, você vê o carro do ano, vê o seu, comparação. A casa, você vê a sua casa e a nova, comparação. O emprego, você vê o seu emprego e o novo, comparação. Você quer trocar, porque você compara o que você tem com o que você pode ter, é excelente. Você quer fazer essa troca. E nesses segmentos, funcionam, mas nos relacionamentos, existe uma coisa chamada preventiva. Manutenção, sair da rotina, melhorar, colocar os seus esforços para ser uma coisa muito melhor do que estar. Não simplesmente trocar, como é o velho hábito do consumismo, a troca. Aí eu vou trocar porque isso é maravilhoso. Então, eu sempre falo, nós temos o presente, o que você tem, o futuro, que é o que você vai querer, para as coisas funciona porque você tem lixo e você vai para o futuro com algo melhor. Só que em relação a desejos, nós somos extremamente voláteis. Eu saio do meu emprego, pego o outro, daqui cinco meses já não estou satisfeito de novo, eu quero um outro. Parece que relacionamento se tornou a mesma coisa. Você sai de um relacionamento, vai para o outro e aí chama-se pós-futuro. Ou seja, pós-futuro é eu estou com esse, eu tenho um outro daqui, eu vou ficar com esse, aí de repente aquele lá começa a ter os mesmos problemas que o anterior e eu quero um novo, é o pós-futuro. Aí eu paro e pergunto para você, será, você comparando essa linha do tempo que você tem, o que você vai ter e o pós-futuro, será que não vale a pena investir no que você tem? Será que não vale a pena você investir no seu relacionamento? Se existe alguma coisa de errado nele, será que não é um toque, um sinal falando que nós precisamos melhorar ao invés de simplesmente trocar? Porque trocar parece simples, fácil, cômodo. Agora, investir naquilo que você tem parece difícil. O mundo acelerado, material, trata-se com as coisas. O mundo emocional não trata simplesmente de trocas. a gente tem que pegar o que nós temos e começar a valorizar, a entender, a melhorar. Não há simplesmente em busca da troca, do que há de melhor. Porque o pós-futuro é isso. Vamos cair no mesmo ciclo. Porque as pessoas não são perfeitas. e nós somos procuradores de desejos. Nós somos procuradores cada vez mais de perfeição, de felicidade. E nem sempre a outra pessoa vai te ofertar isso. Porque felicidade a outra pessoa não é que te oferta. Se você está insatisfeito, a felicidade está aqui em analisar, em tentar dar de tudo para melhorar essa situação. e tentar fazer de tudo para que a felicidade desperte.